Olá, ginhos e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Matilde descobre que Carlos foi noivo e termina um relacionamento em Quando Me Apaixono. Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela Quando Me Apaixono. E você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as novidades. Aproveita e já deixa o seu like e compartilha, tá bom? Vamos lá! Matilde descobrirá que Carlos já foi noivo e acabará terminando noivado com o melhor amigo de Jerônimo em Quando Me Apaixono. Tudo acontecerá após a chegada de Priscila, ex-namorada de Carlos. Veio para a bonita para trabalhar lá e imediatamente uma rivalidade se cria entre ela e Matilde, que descobre que ela e Carlos já foram noivos. Matilde confronta Carlos do porquê não contou a ela que ele já foi noivo. O amigo de Jerônimo conta que tentou falar, mas ela não deu oportunidade. A presença de Priscila deixa Matilde nervosa e, durante uma crise de ciúmes, diz a Carlos que ela não permitirá que ele a traia. Em seguida, Matilde entrega a aliança de noivado a Carlos e termina seu relacionamento. Priscila ainda humilhará Matilde, a rebaixando por sua condição financeira e diz que agora lutará para conquistar Carlos novamente e voltar para seu devido lugar, ao lado dele. Carlos e Priscila foram noivos, o casal perfeito na Espanha. Mas como a moça teve que viajar para o México e com a distância a relação foi esfriando, e assim os dois tiveram que se separar. Terminamos mais um vídeo. E você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as notícias, tá certo? Aproveita, deixa o seu like e compartilha. Um super beijo e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON